Por isso que é muito importante, se você não tem verbo para anunciar, que nos seus posts vocês estimulem o engajamento. Comentar, compartilhar, clicar no link, seja para um site, para fora. Se você tem um vídeo em um post e você clica para ver o vídeo, você clica no play, isso conta como engajamento também. O que as pessoas acham? Que você só tem distribuição no Facebook se você curte, comenta e compartilha. Essas ações, elas geram histórias, essas três ações. Então, se eu entrei na página do celular e curti um post de vocês, isso vai aparecer para alguns amigos meus. Isso gera uma história. Mas isso não está a ver com distribuição. Distribuição é outra coisa. Distribuição conta isso tudo, que é todo o engajamento. Então, vamos supor. Solar fez um post, tá? Apareceu só para os amigos, as pessoas que curtiram o solar, que mais engajam com esse conteúdo. Só que aí tem um monte de gente que o solar botou um vídeo. O post do solar tem um vídeo. E um monte de gente está clicando no play desse vídeo. Não está compartilhando, não está aparecendo para os amigos como uma historinha. Mas as pessoas estão clicando no play do vídeo. O Facebook vai falar assim, nossa, esse conteúdo deve ser muito legal, porque tem muita gente engajando com ele. Então, eu vou aumentar a distribuição desse conteúdo para os fãs da página do solar. Se você curtir, comentar, compartilhar, clicar ou clicar no play, isso tudo vai aumentar a distribuição do teu conteúdo. Então, se você tem uma página e você bota um vídeo, por exemplo, não só coloca o vídeo. Fala para essas pessoas, gente, assistam o vídeo. Cliquem no link. Curtam, comentem. Aplausos 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 Aplausos